Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de parto? Quando uma mulher está grávida, ela está muito ansiosa para ver o rostinho do bebezinho, mas também sobre o parto, sobre esse momento tão esperado. Se vai ser parto de cesárea, se vai ser parto normal. E tudo isso gera muito conflito na sua cabeça. Aí vem os palpites. Quem não passou por um palpitinho, né? Tem pessoas vindo e dizendo, olha, você vai sofrer no parto normal. Não, como é que você vai passar por uma cirurgia e vão ter cortado sete camadas? Todo mundo vem falando alguma coisa para encher minhoca na nossa cabeça, não é mesmo? Mas eu tive as duas experiências, gente. Eu tive o parto cesárea e o parto normal. E eu vou relatar para vocês cada uma delas de forma bem resumida, tá? E depois eu vou dizer qual eu escolho, qual que eu prefiro e por quê, tá? Quando eu estava grávida, o meu médico falou, o melhor parto é aquele que a mãe escolhe. Isso é bom, traz uma segurança com a nossa escolha, porque nós não somos mais mãe ou menos mãe do que ter dentro do nosso parto. O que vai definir? Isso é a nossa experiência com nossos filhos. Então, quando eu fui ter a Mariana, eu escolhi ter parto cesárea. Eu tinha muito medo, por conta de muita coisa que falavam para mim sobre o parto normal. Eu tinha medo. E eu fui ter o parto cesárea. E foi muito tranquilo. Cheguei no dia agendado, esperei a minha hora e foi feito a cirurgia. Tive a minha menininha, foi muito tranquilo. No dia seguinte ao parto, eu estava de pé no hospital o dia todo, recebendo os visitos. Algumas pessoas me perguntaram, você fez parto normal? Você está de pé aí? Eu falei, não, foi cesárea. Foi muito tranquilo, gente. Nos primeiros 20 dias, eu senti dor, uma cicatriz. E para mim, o meu movimentar tinha um pouco de dificuldade. Mas foi mais tranquilo, bem tranquilo. Foi de boa, que nem o pessoal fala. Não sofri muito. O médico fez uma técnica chamada de minimamente invasiva. E isso faz com que a recuperação do parto seja mais rápida. Além dos remedinhos que ele dá para a dor e tudo, e por conta disso, não foi muito sofrido. Aí, quando eu fui ter a Geovana, eu decidi que eu queria parto normal. Mas não foi simplesmente isso, gente. Eu pesquisei, eu estudei para ter parto. É, eu estudei para ganhar minha bebê. Eu pesquisei em vários sites e em vários canais do YouTube, experiências positivas de parto. Eu não queria ver ninguém com experiência negativa. Eu não queria ver ninguém que sofreu, que teve algum trauma, alguma coisa muito ruim. Essa história da bisotomia, tudo isso aí. Eu não queria saber. Eu queria ver experiências muito boas. Eu não queria uma experiência de ficar 12, 14 horas dentro do hospital. Eu via partos, eu via experiências de mulheres que ficaram uma hora e ganharam também. Ou duas horas. Então, eu estudei muito, eu sabia exatamente o que eu ia passar. As dores que eu ia passar, o que eu tinha que fazer, técnicas de respiração, tudo isso eu sabia. Então, quando chegou o dia, eu comecei a ter dores já de manhã. Só que era uma dorzinha bem tranquilinha, de boa. Só que aí, quando chegou a tarde ali, pelas 3 horas, a dor ficou forte. E aí, eu comecei a contar o ritmo ali, entre uma contração e outra. E eu sabia que quando chegasse entre uma contração e outra, 2 minutos, era hora de ir para o hospital. Antes disso, eu estava, queria ficar na minha casa. Ficava embaixo do chuveiro, água quentinha, fazia massagem, fazia respiração, que eu aprendi. Até que chegou o momento que eu fui para o hospital. Cheguei às 5h30, ela nasceu às 8h30. Fiquei 3 horas. E era mais ou menos isso que eu gostaria de ficar até ela nascer. Na minha cabeça, passaram-se 40 minutos. Porque a gente está sentindo uma dor ali e o tempo passa de forma diferente. Ela nasceu. 2 horas depois, eu pude tomar meu banho. Eu levantei minha perna e fiquei... Eu estou me mexendo, normalmente. A enfermeira falou, é minha filha, isso é parto normal. Gente, eu me senti normal. É como se eu não tivesse passado por tudo aquilo. E todo mundo me cuidando ali. Você está bem, você não está tonta. Gente, eu estou bem, eu consigo erguer uma casa. Porque é uma adrenalina tão grande durante o parto, que você se sente capaz de movimentar o mundo. É uma força muito grande que dá para a mulher nesse momento. Então, essas foram as duas experiências que eu tive. Agora eu vou dizer qual eu escolho e por quê. Eu escolho parto normal. Por quê? Não é só pela recuperação que é extremamente rápida. Que 2 horas depois eu estava tomando banho e erguendo minha perna. Não é isso. Porque normalmente, o bebê, ele vai... Ele escolhe a hora de nascer. Ele começa a liberar substâncias no corpo da mãe, que faz com que ela comece a ter contrações. Então, o bebê escolhe a hora de nascer. Então, a Giovana sabia muito bem que ela queria nascer. Ela chegou um momento, ela estava preparada para nascer. E aí, pessoal, olha a diferença. A Mariana, como foi Cesare, ela estava dormindo. Ela nasceu de 38 semanas e a Giovana de 39. A Mariana estava dormindo. Ela não sabia que ela ia nascer. Quando tiraram ela de mim, essa é a sensação que eu sinto uma dor no meu coração. Levaram ela para longe. Eu estava amarrada. E eu olhava para ela. Eles estavam colocando canos no nariz dela. E ela chorava desesperada, porque eu não estava lá. Ela estava dormindo. E, de repente, várias mãos pegando nela. A iluminação no cano, no nariz. E ela chorando desesperada. E eu não podendo ajudar. Trouxeram ela rapidinho e já levaram ela, porque tinham que me costurar. Eu pude pegar ela no colo e dar o amor que eu queria dar no outro dia. Ela nasceu às nove da noite. Só no outro dia que eu pude fazer isso. Eu não pude amamentar naquele momento. Então, até hoje, é uma coisa que me dói. E no parto normal, a Giovana estava com o cordão no pescoço. Eles cortaram tudo. Mas ela nasceu. Ela veio direto para mim. Não saiu. E eu abracei ela. Eu senti a pelezinha dela quentinha. E ela não chorou. Ela não precisou chorar. Ela nasceu saudável. Tranquilo. Mas, quando ela começou a querer chorar, eu falei com ela. E ela já se sentiu segura naquele exato momento. E ela começou a mamar. A Giovana mamou duas horas seguidas, logo após o nascimento. E é uma emoção tão grande que eu não consigo descrever em palavras. Porque logo eu abracei ela. Eu cobri ela. Eu aqueci ela. Conversei com ela enquanto ela mamava. Então, o parto normal, ele é um... A criança vem mais em paz para o mundo. Ela nasce de forma que ela é bem recebida. É totalmente diferente da cesárea que a criança é arrancada do soninho dela. Então, é. Nessa questão, eu acho que o parto normal é melhor. Mas, gente, eu não estou julgando ninguém. Porque é você, mãe, que vai escolher o teu parto. Você vai escolher o que é melhor para você. Mas, uma coisa eu falo. Esteja preparada para o parto normal e para a cesárea. Esteja preparada. Porque se você quer parto normal e chega lá e o médico fala. Tem que ser cesárea. Para o bem do teu filho. Faça cesárea e esteja preparado para isso. E se você quer muito fazer uma cesárea e o teu filho resolve nascer antes e você chega lá, também esteja preparada. Porque se você saber exatamente o que você vai passar, tudo é mais tranquilo. Quando nós estamos preparados, nós sabemos o que vai acontecer, tudo é mais tranquilo. Então, as minhas duas experiências foram ótimas. Mas, o parto normal me trouxe sensações e experiências que eu nunca vou esquecer. e trouxe um nascimento em paz para a minha filha. E, por conta desse motivo, eu acho que o parto normal é muito melhor para a mãe e para as crianças. Então, gente, essas foram as minhas experiências. Foram as minhas experiências. Conta aqui nos comentários as experiências que vocês tiveram. Se vocês tiveram as duas ou só uma, como é que foi. Conta aqui nos comentários. Deixa um like, se inscreve no canal e tchau!